Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do terceiro álbum do grupo Destin Scheider. O álbum Survivor, Survivor, é o terceiro álbum de estúdio do grupo americano Destin Scheider. Foi lançado pela Columbia em 24 de abril de 2001, nos Estados Unidos. O álbum envolve a produção da vocalista Beyoncé e Junior Rotten, com produção adicional de Pocket e Tony, Corey Rooney e Mark G. Feist. Apresenta os singles nº 1, Butch Lichens, Independent Woman, a canção intitulada Survivor e um cover da balada Emotion dos BDs. Nos Estados Unidos, o álbum estrelou em primeiro lugar na parada Billboard 200, Em 19 de maio de 2001, com vendas de 600 mil cópias. Na primeira semana, o álbum ainda permaneceu em primeiro lugar por duas semanas seguidas na parada Billboard 200. O álbum recebeu duas indicações ao Grammy de melhor álbum de REB e melhor performance REB, mas só ganhou de melhor performance. O single Independent Woman ganhou o prêmio Top Roach Dance Max Single da Billboard Music Award de 2001. O single Survival ganhou o prêmio de melhor videoclipe no MTV Video Music Award de 2001. O álbum recebeu críticas positivas e mistas. Survival recebeu uma pontuação de 63 de 100 no Metacritic com base em 17 análises, indicando avaliações geralmente favoráveis. O álbum foi um dos mais vendidos na Billboard por um grupo feminino na era de Sondescan. O álbum também foi uma das maiores vendas na primeira semana na história da Columbia Records. Survival é o grande sucesso das 18 faixas do álbum. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Survival do grupo Destin Child. Se você curtiu, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.